A Polícia Militar de São Paulo informou que deixou de usar nas abordagens o procedimento de imobilização chamado de chave cervical, conhecido como mata-leão Segundo a PM, o manual de defesa pessoal da corporação está sendo revisado para adoção de protocolos mais modernos A suspensão do uso da chave cervical acontece uma semana depois de um vídeo que circulou na internet mostrar policiais militares sufocando um jovem negro com um mata-leão na cidade de João Ramalho, no interior de São Paulo